Oi, YouTube! Tudo bom com vocês? Beleza? Suave? Vocês estão bão? No Limite é o nome do jogo de hoje. Ele é um jogo que é do vírgula leal. Ele estava fazendo esse projetinho aqui, Jogos Artesanais Personalizados. E se alguém doou R$25,00 para esse projeto, podia dar uma ideia para ele fazer um jogo. Só que nos R$25,00 é franca em jogo. Ou seja, você dá uma ideia, outras pessoas também dão ideia e ele junta várias ideias em um jogo só. Esse que a gente vai ver hoje é o franca em jogo chamado No Limite, que é da ideia de Fat Burdo, Douglas Douglas Du e Bella TML. Aqui, o que é o jogo? Cada coisa aqui é de uma pessoa diferente. O jogo é uma coisa meio Zelda 2D-like, meio Goofy Troop de SNES. Usa muitos itens. E você pega itens que não servem para nada para o jogo também. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia é puzzles confusos, tipo de Point and Click, que pioram por causa dos itens inúteis. E a terceira ideia é... Uma onça comendo um participante de No Limite. Essa terceira ideia aqui é a da Bella, tá? Uma onça comendo um participante do No Limite. Inclusive, o nome do jogo é No Limite. Então, vamos ver o que saiu desse jogo aqui. Vamos lá. Vou dar o Run Game aqui. Full Screen. Inclusive, esse jogo... Jogo Joy aí, beleza. Esse jogo roda em Game Boy. Ele é colocado para rodar em Game Boy mesmo, tá? Inclusive, rodaram em Game Boy. Pegaram esse jogo e conseguiram jogar ele em Game Boy mesmo. Deixa eu ver os controles, porque eu não vi. I-W-A-S-E-D-J-K. Tá. Ok. Tá aí. Novo jogo, continuar. Ok. Tá aí. Ah! Ah! Eu... Eu preciso... Preciso correr. Eita. Vamos correr. Corre. Corre. Um miado terrível ecoa pela mata. Deixa eu pegar esse aqui. Eu vou tacar aqui para vocês verem mais do jogo. Aí. Eu não quero... Ah! Eu não quero morrer. Ixi, a gente tá fugindo. O que que tá? Aqui. Um livro. Largado aqui às pressas. O texto diz. É importante respeitar os limites. Ih! Do procedimento. Excessos sempre levarão a resultados catastróficos. Há uma ilustração. Eita, ilustração. Eixe. Tá? Você fecha o livro com agonia. Algum tipo de altar repugnante. O odor almiscarado castiga seu olfato. É fedorento. Ok. Vamos indo. Aqui tem uma fogueira. Alguém acampava por aqui. Parece que saiu às pressas. Um barril. Barril. Meio cheio de algo viscoso. Não pode ser verdade. Ah! Ah! Tem um esqueleto aqui, ó. Alguém morreu. Alguém morreu aqui. Ih. Medo, mano. Ah! O que que é isso? Não! Não! Ah! Ixi. Tudo começou como tudo sempre começa. Batidas na minha porta. Logo cedo. Pode abrir? Não tá trancada. A tranca está quebrada há dez anos. Não tem som, não tem som, gente. Tem alguns sons aleatórios. Aquele rangido miserável. A porta se abre e ela entra. Uma jornalista. Ela me diz. Olheiras como fossas sépticas. Ela me diz. É isso. Eu tenho um caso pra você. Ela tinha um caso pra mim. Um caso sangrento. Lindinha. É um caso sangrento. Eu não tenho muito medo de sangue. Com minhas dívidas, vou a mil lugares. Mas um helicóptero foi inédito. Odo, né? Odo Detetive. Já visitou a mata atlântica? Sim. Não. Mentira. Eu vou falar não. Eu vou mentir. Ah, vou fingir que acredito. Escuta. Não pode dar um pio pra polícia. E nem pra mais ninguém. Eu tenho cara de idiota? Não responda. Não responda. Eu preciso descobrir quem foi que matou a competidora. Olha lá, ó. No limite. É um daqueles reality shows? Isso. Que nem o Irmão Grande. Eu tenho uma TV no meu screen. Mas evito gastar energia. É porque não cabe muita letra em escritório. Por isso não pago mais a luz. Você nunca vai ver esse show. Foi um completo desastre. Irmão Grande brasileiro. Ah, estamos aqui. É a jornalista. Ela parece cansada. Sobre o programa. Eles jogam essa gente na selva. Sobrevivência. Humilhação. Seria o reality show perfeito. Mas prazeres violentos. Tem fins violentos. Você improvisou essa na hora? Ah, vi na TV. Preciso voltar a apagar a luz. O último programa que vi. Ainda era dublado em latim. Que isso? Engraçado. Espera que tem a... Sobre a vítima. Uma pobre coitada. Mais nova do que eu. E tão endividada quanto. E não somos todos? É, a produção a convenceu de que comer grilo e dormir no chão seria a resposta pra tudo. E teria sido. Estou começando a entender. Que Scubar, quem matou a moça. Você só precisa entender isso. Tá. Tem um pessoal aqui. Brutamontes da produção. Não querem que ninguém veja. O que restou da vítima. Deixa eu passar a sua detetive. Nem pensar, palhaço. Engraçado. Sempre funciona lá em casa. Hã? Com as baratas. Ah, tá. E aqui tem... Estou de folga. Fala com o meu primo gêmeo. Tá, então nem dá pra falar nada ali. Vamos ver o que tem pra cá. Ah, é, mano. Caralho. O que que é isso aqui? Um peixe? Parece ser um arenque. Pode ser relevante ao caso. Arenque vermelho foi pro inventário. Lembrando que vai ter um monte de item inútil. Que não serve pra nada. E não. Não dá pra gente abrir inventário. Então ele foi pro inventário, mas... Mas é isso. Ah, ó. Tem mais mapa pra cá. Mas vamos ver esse mapa completo aqui. Uma tampa de Danone. Pode ser relevante ao caso. Tampa de Danone foi pro inventário. Ó, tem um gameplay da Bela também no canal dela, viu? É, vocês quiserem ver o que que é... Ela jogando o jogo que ela pediu pra fazer. Tem lá no canal dela. Aqui diz... Roteiro semanal no topo. Há uma anotação feita à mão. Diz... Estão faltando cenas cândidas. O público quer ver a mulherada. Desafogando a calcinha. Esse programa não liga de violar a privacidade das vítimas. Digo, dos participantes. Ah, a anotação continua. Diz... Não ligue de violar a privacidade das vítimas. É pra isso que pagamos os advogados e os contratos. Podem ser relevante ao caso. Notas misóginas. Foi pro inventário. Ai, que incrível, mano. Tá muito bom. Um cogumelo apetitoso. Pode ser relevante ao caso. Cogumelo gostoso. Foi pro inventário. Um galho. Muito, mas muito maneiro. Pode ser relevante ao caso. Galho maneiro. Foi pro inventário. O que é isso aqui? Alojamentos, refeitório. Deseja salvar seu progresso? Sim, por favor. Jogo salvo com sucesso. Beleza. É... Ali tem outra coisa, mas a gente não consegue chegar ali. É, não dá pra chegar ali. Mão pelos cantos aqui. Notas misóginas. Me quebrou um pouco. Aqui. Algo crescendo na parede. O quão antiga é essa instalação? Pode ser relevante ao caso. Musgo antigo foi pro inventário. Mas para! Para! Não precisa! Não dá pra conversar com nada ali. Um telegrama datilografado. Confirmo o sucesso do procedimento PT. Por favor, enviar tributos PT. Pronto, acho. Hoje prefere jovens nubes... Cordialmente, VG, diretor. Pode ser relevante ao caso. Telegrama sórdido. Foi pro inventário. O chão está cheio de tralha. Certas coisas são mais descartáveis. Pode ser relevante ao caso. Tralha foi pro inventário. Legal. Tem música aqui? Não tem música. Um líquido viscoso. Não parece próprio pra consumo. Pode ser relevante ao caso. Líquido viscoso foi pro inventário. Então no começo a gente estava jogando com a vítima mesmo, né? Aí ela só... Ele não para, mano. Aqui, o que que tem? Quem é você? Os escombros de um antigo pilar. Que lugar era esse antes do programa? Pode ser relevante ao caso. Entulho foi pro inventário. Um amuleto de boa sorte. A morte feita em bom sucesso? Pode ser relevante pro caso. Pata de coelho foi pro inventário. Uma massa disforme de um muco e cabelo. Como isso acabou dentro do café? Pode ser relevante ao caso. Bola de pelo foi pro inventário. Nice. Suplementos alimentares. São usados por fisiculturistas. É incrível como o corpo é maleável. O que ele tá falando? Pode ser relevante ao caso. Whey protein foi pro inventário. Nice. Eu já disse que não lembro. Ih. Não lembra do quê? Do massacre. Foi tão rápido. Ah. Calma. Você tá em segurança. Mais ou menos. Segurança? O pobre coitado ri com desespero. Segurança é uma ilusão, irmão. Pra fazer a gente esquecer de tudo que tem lá fora. E o que é que tem lá fora? Jaguatiricas. Ih. Jaguati. Hã? Jaguatiricas. Os pequenos felinos. É isso que eles querem que você pense, cara. Parece ser uma testemunha. Um sobrevivente da matança. Preciso fazê-lo sem abrir pra mim. Mas como? Eu não lembro de nada. Me deixa. Saco. Eu não lembro de nada. Eu não lembro. Eu não lembro. Você ainda não tem o necessário pra quebrar o ego do sobrevivente. Tá. Então a gente tem que pegar alguma coisa. Deixa eu voltar e falar com a jornalista, talvez. Parece cansada. É, não. 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 É, não, não, não. Não é aqui, não. Alguma coisa num canto. Aqui em cima tem um negócio. Mas eu não consigo ver ali. Ah, a pessoa. Ah, a pessoa tá aqui. A pessoa saiu dali de trás. Eita. Incompetente. Incompetente. Ah, quem é você? Odo. Detetive. Como? Ah, quem deixou? Seus capangas estão ocupados. Guardando o caixão. Esse refeitório é só pra produção. Eu só tenho uma pergunta. Não me amola. Quem é o incompetente? Ninguém. Some da minha frente. Incompetente o bastante pra lhe levar a batizar seu chá. Ah, eu também odeio o meu trabalho. É o diretor. O diretor? Ela faz aspas com a mão no ar. Nepotismo? Não, não dessa vez. Ele não é só incompetente. Ele não tem recomendação nenhuma. Nenhum contato. O currículo vazio. Eu mal vejo o miserável no set. Não é um diretor de verdade. Eu tenho que fazer o trabalho. Isso não é certo. Eu que o diga, incompetente. Eu tenho uma ideia. Se esse diretor for culpado, eles vão ter que contratar outro. Tá certo, Odo. Vou te dar uma colher de chá. Ora, e eu não trouxe nada. Diga pros rapazes que te liberei. Hã? Fortran. Aula Fortran. Quem sabe um dia podemos tomar um chá lembrando do que passamos no coração da Mata Atlântica. Talvez, nos seus sonhos, detetive. Cartão de visita foi pro inventário. Tá. Agora a gente consegue passar lá. Ele tomou fora. Um bruto a mão de produção. Tá. Questão da vítima. Deixa eu passar. Sou detetive. Nem pensar palhaço. Engraçado. Sempre funcionando em casa. A Paula Fortran. Pode achar ruim que você não me liberou. Só funcionários. Nada de xereta. Eu fui contratado, colega. Você mostra o cartão de visita. Ah, tá certo. Mas não mexe em nada, detetive. Eu não vou mexer muito. Com licença. Aí. Boa. Vamos ver se ele fala alguma coisa. Não testa minha paciência, coroa. Ih. Ficou bravo. Agora dá pra gente ver aqui. Uma foto da vítima de rosto intacto. Pode ser relevante pro caso. Foto da vítima foi pro inventário. Ah, finalmente. Alguma coisa que realmente eu acho que é útil, né? Eu acho. Eu não sei. O que tem aqui em cima? Ih. Eita. Ah! O cheiro de morte insuportável. Você cai de bunda no chão. Diante de você, carne. Uma pilha disforme de carne retalhada. Você encontrou a vítima. O que sobrou dela? Ela é minha. Ela era uma boa amiga. Ah! Eu sinto muito. Eu não sabia. É claro que não sabia, detetive. Ela tenta enxugar uma lágrima. Ela espera que você não perceba. Você ouviu o sobrevivente? Já com a Kirikas? Você tá zoando a minha cara? É absurdo. Eu sei, mas... Ele é a única testemunha. Eu preciso quebrar seu ego. Hum... Aqui. A jornalista enfia a mão na carne. Que isso? Ela lhe oferece um colar sangrento. Olha como é mal feito. Amador. Se ela estava usando, deve ter valor sentimental. Colar sangrento foi pro inventário. Nada mal, jornalista. Você tem sangue de detetive. Hã? É, tá certo. Só faz o seu trabalho. Deixa eu ver o que tem pra cá. Se eu me embrenhar pra dentro do mato, vou acabar me perdendo. Ou pior, não vale o risco por enquanto, tá? A gente tem que voltar lá, então. Enfio a mão. Nossa, mano. Ela tá aqui. Vamos lá. Ou pior. Toma. Eu encontrei uma coisa. O sobrevivente agarra o colar. Ela... Ela estava usando o colar. Sim, eu encontrei. Ahn... Eu encontrei na mata. Você viu o corpo, não viu? Você sabe. Não é o trabalho de um ser humano. Eu já vi de tudo. Eu... Eu pensava o mesmo. Até vir pra essa mata maldita. Aqui, detetive. Se você quer mesmo saber... Ele lhe entrega um mapa feito à mão. Mapa da mata foi pro inventário. Foi aqui que tudo aconteceu. Você ainda tem toda a sua vida pela frente. Aham. Adeus. Ixi, agora a gente se enfia na mata, mano. Mano... Será que a gente vai encontrar a Jaguatirica? Será que a gente consegue ver isso aqui? Como uma pessoa acaba desse jeito é mais do que grotesco. É surreal. Pega o repelente, gente. Você consulta o mapa desenhado pelo sobrevivente. Vou ali rapidão ver o negócio. Você entrega para a jornalista toda a evidência. Que juntou até agora. Ela não se impressiona. A gente juntou... Tá, todos os itens foram pra lá. Ah! Por que me enfiei sozinho no mato? Eu estou muito velho pra isso. Então eu entreguei tudo que eu peguei, eu entreguei pra ela. Um crânio humano. Eita. Ossos humanos. Ixi, estamos chegando. Um miado terrível ecoa pela mata. Fudeu. Já era. Nem fodendo. Uma tigela de água. E um osso humano. Tem, sempre tem um osso. O que restou de um livro? Arruinado pelo clima, pelo tempo. Você não deveria estar aqui. Osso. Ixi, mano. Restos de um acampamento. Um barril de gosma. Morte por todos os lados. Meu Deus. Ixi, chegamos. O que que é aqui? Um abrigo no meio da mata. O mapa te trouxe até aqui. Você sente o suor pingando. A sua respiração é sonora. Você podia ter me ouvido. Eu não lhe poupei da verdade. Olha, garoto. O que que é que... Agora é tarde. Não, calma aí. Nunca é tarde. Ah, ele transformou. Ele se transformou. Puta merda. Uma jaguatirica. Não, não. Meu Deus, não. Não pode ser real. Eita. O homem jaguatirica. Puta merda. Sozinho. Esquecido. No meio da mata. Você encontrou um destino terrível. Sua carreira de detetive acabou. Final 1 de 2. Busque mais pistas. Tem outro final. Mano. Vamos fazer outro final. No limite. Jogo jóia. Jogo jóia. Novo jogo continuar. Será que dá pra... Se eu continuar... Ah, ó. Mudou. Mudou as cores, né? Eu tô muito doido. Acho que mudou. Ler novamente. Roteiro semanal. Não, eu não quero ler novamente. Já li. Obrigado. Tá, a gente tem que buscar mais pista, então. Uma caixa térmica. Bisbilhotar. Você abre a caixa térmica. Um cheiro terrível. Lhe tira o ar. Ah, que nojo. Houve uma prova antes de ontem. A prova da carniça. Eu sei lá, velho. Esses caras são desse jeito. Relevante ao caso. Vou pegar. Pode ser relevante ao caso. Carniça foi pro inventário. Você fecha a caça... A caça. A caixa e tenta esquecer. Será que é isso aí? Será que é isso que faltava? Deixa eu pegar tudo aqui. Porque talvez a carniça entregando pra ele... Né? Eu vou ver mais coisa, talvez. Deixa eu ver se dá pra fazer mais alguma coisa. Vou pular todos os... Os diálogos aqui. Que fedor, febre. Carniça! Mas então, a gente tem que encontrar. O que será que tem, mano? Carniça. Não, não é o Mastiga Carniça, mano. Que nojeira. Que nojeira. Que nojeira. É, esse é o menino. Esse é o menino Jaguatirica. É ele que, na verdade, entregou o mapa pra gente ir até lá. E ele acabar com a gente. Menino. Tá, deixa eu pegar tudo, né? Não. Aqui não dá pra pegar. Eu peguei o final 1. Eu peguei o final 1. A Mauri. Eu tô pegando as coisas. Eu peguei Carniça aqui. Que provavelmente é o... O que a gente precisa. Pra pegar o final 2. Eu acho, pelo menos, né? Dava pra ter salvado antes de subir. Mas tudo bem. Não sei se dá pra entrar ali atrás. Onde tá... Que a moça trabalha aqui. É, eu vou salvar de novo. Porque se faltar alguma coisa, eu... Eu volto ali. É que eu esqueci de salvar mesmo. Nem lembrava. Só tem som no início, hein? É porque o jogo é o que eu falei. É muito baratinho o que cada pessoa pagou e... É um trampo rapidinho pra fazer... Não que seja rápido também, né? Mas é um trampo rapidinho pra ter o jogo só. Sabe? É um jogo como se fosse de Game Boy, assim. Porque ele roda no Game Boy, inclusive. É um trampo muito maneiro. Muito, muito, muito. Roda. Roda no Game Boy. Tem um... É... Ele postou no... Que inferno, tá? É... Ele postou no Twitter. Um pessoal que conseguiu rodar o jogo no Game Boy. Porque ele fez justamente pra rodar no Game Boy. Onde que é que salva? Aqui. Nessa placa. Sim. Salvei aqui, pelo menos. Foi feito no Game Boy Studio aí, ó. Roda no Game Boy mesmo. Não, muito foda. Muito foda, mano. Essa ideia. Juntar três ideias também não é muito fácil, não, mano. Juntar três ideias é muito, muito, muito complicado. Um jogo de game boy da hora pra você jogar o The Machine. Ah, não sei. Eu tô jogando esse aqui mais porque eu sei... Eu conheço vírgula mesmo. Eu não... Não ligo muito pra jogo de game boy em si, sabe? Eu gosto bastante do vírgula. O jogo jóia. Deixa eu salvar aqui. Eu vou salvar aqui. Tá, eu peguei lá... Ah, tem um negócio aqui em cima, né? Verdade. Tinha esquecido aqui. O raio, não. Deixa eu ver aqui em cima. Aqui não tem nada, nada. Ah, porque eu entrego tudo. Pra moça antes de entrar. Eu não sei. Mas talvez eu leve a carniça. De alguma forma. O raio não dá, não dá. Eu apertei a janela ali. Tá. Peguei tudo. Eu não sei se tem mais alguma coisa. Você ainda tem toda a sua vida pela frente. Aí ele fala a mesma coisa. Deixa eu salvar de novo. É a carniça. A gente tá carregando a carniça pra lá e pra cá. Nojira. Aí. Deixa eu ver se dá pra entrar aqui em algum lugar. Eu acho que não dá pra entrar aqui atrás na portinha. Não. É, não dá não. Eu acho que é isso. Só vamos. Só vamos. Não dá pra ver o inventário não, gente. A ideia é não ver o inventário, inclusive. É uma das graças do jogo. Gracinha. Vou ali rapidão ver o negócio. Você entrega pra jornalista toda a evidência que juntou até agora. Aí, ó. Entreguei tudo. Vamos ver. Às vezes tem alguma coisa aqui. Que eu deixei passar. Não sei. Vamos ver. Gracinha. Eu entreguei a carniça pra ela. Vai terrível. Nem fodendo. Mano, muito incrível. Muito incrível. Não tem como pegar nada. Talvez a gente tá com a carniça ainda. Pelo menos a carniça. Tô apertando aqui pra ver tudo possível. O que der pra ver, eu tô vendo. É, não tem nada aqui. Só vamos. Voltar? Será que tem como voltar? Vamos ver. Só pra ver mesmo. Ah, não dá, não dá. Não dá, não dá não. Será que é antes de passar ali? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Abrigo no meio da mata. Ih, lá é a... Eu vou morrer de novo? Não! Sua respiração é sonora. Você sente o suor pingando. Você podia ter me ouvido. Eu não lhe poupei da verdade. Olha, garoto. O que você quer aqui? Agora é tarde. Nunca é tarde. É, eu acho que não deu, não. Talvez não deu. Puta merda. Puta merda. O homem se... Não, gente. É jaguatirica. Meu Deus, não. Não pode ser, não. O homem jaguatirica. Oh, meu Deus. Ei! Ah, não. Deu certo. Pei, pei! Pou! Pou! O corpo do homem jaguatirica... O corpo do homem... Jaguatirica se... O corpo do homem jaguatirica se desmancha morto. A moça tava armada. Ah! Ah! Cheguei a tempo. Você não sabe atirar, não? Eu tenho medo de armas. O barulho me assusta. Tô todo cagado. Ah, que bom. Como você sabia do homem jaguatirica? Primeiro, eu achei ridículo o monte de lixo que tu me deu. Mas não pude deixar de ver a sua intenção por trás de cada decisão ingênua. Sou conhecido por minha... G... Oh, oh. Você já tinha decifrado, né? O terrível experimento sendo conduzido aqui. Ah! Eles vêm fazendo isso há décadas. Homens jaguatirica. Sacrifícios de sangue. Mas eles perderam o controle. Tudo na ânsia de produzir o programa mais extremo da TV. É melhor que eu continue sem pagar a conta de luz. Precisamos dar o fora daqui. Podem haver outros homens de aguatirica. Você nunca me disse seu nome. A jornalista suspira. Betinha Morton. Morton? Mas esse é o meu... Já tivemos essa conversa antes. Tantas e tantas vezes. Eu não me lembro. Eu sei. Você é assim. Pai! Não! Nem a pau! Final 2 de 2. Parabéns, detetive. Que incrível! Que lindo! Que lindo! Mano, isso foi incrível. Adorei. Oh, adorei. Pai Engine. Belíssimo. Oh! Que lindo. Muito incrível. Vírgula. Insano esse jogo. Adorei muito. Personalidade extrema. Assim como todos os outros jogos seu, vírgula. Incrível. Jogo joia. Vírgula leal. Foda, foda, foda. E esse foi No Limite. No Limite. Recomendado.